Vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Albert estava no quarto com a Adriana conversando e ele fala que Brenda e Matheus comem como se não tivesse ninguém atrás A Adriana ainda diz que isso não aconteceu e que eles foram para a prova sem almoçar Ele então sugere que comeram demais no café E aí pessoal o que é que vocês acham de Albert ter falado que Brenda e Matheus comem muito na casa E aí ele já está pegando muito no pé de Matheus e Brenda né Deixe seu comentário o que é que vocês acham e não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente o que vocês acharam dessa notícia Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau Tchau